Fala galera, aqui quem está falando é de aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Só Cameras 2017 galera E essa galera no último vídeo a gente jogou pela final da Libertadores e jogamos também um jogo aqui pela Série A contra o time do Palmeiras Mas a gente perdeu lá de 3 a 1 pra eles, eles jogaram melhor, eles estão com um time muito melhor que o da gente, estão ali na vice-liderança com 59 pontos Líder é ali o time do Atlético Mineiro, a gente tá aqui com 42, vamos fazer um jogo aqui contra o time do Cruzeiro para as quartas de finais da Copa do Brasil E depois vamos jogar contra o time da Chapecoense que está aqui em 12º colocado galera Vai ser dois jogos difíceis, mas com a Chapecoense que eu acho que vai ser o jogo mais fácil, mas aqui contra o time do Cruzeiro que é o 3º colocado aí A gente só tá pegando pedreira, pegamos o jogo passado aí contra o time do Palmeiras e agora é contra o Cruzeiro Então é isso aí, vamos aqui galera, e sim galera, vou mostrar aqui pra vocês, eu mudei a formação porque aquela formação a gente tá levando muito gol Eu não sei nem como foi que a gente foi campeão da Libertadores, mas eu mudei, porque na série a gente, qualquer time que a gente pegar a gente leva uma goleada Bom, vou mudei a formação, vou jogar com essa formação aqui, é o A231 aí, tem um A231 aí, B, mas vou jogar com um A, porque o A231 é mais aberto Então vou jogar com o time mais fechado e aqui em instruções, eu mudei aqui ó, vou deixar a bateria de pênalti, como sempre é Adebayo Mas mudei aqui ó, cobrança de escanteio, vou deixar aqui com Daniel Alves e de fato vou deixar com ele, armador aqui com Valdívia É, só essas mudanças só que eu fiz aí, vamos que vamos aí contra o time do Cruzeiro, vai ser dentro de casa com nossa torcida pelas quartas de finais da Copa do Brasil E esse galera, vamos lá, vamos lá no primeiro tempo aí contra o time do Cruzeiro A gente tem que jogar bem aqui, porque o Cruzeiro tem um time muito melhor que a gente, muito superior mais do que o que a gente tem Mas dá pra gente ganhar, galera, dá pra gente ganhar, é só a gente confiar na nossa equipe ó, já tem um lance ali pra eles, toca de bola ali no meio Com o número, toca de bola ali, chuta aí nas mãos do nosso goleirão Danilo Fernandes, já começaram melhor aí Mas a gente tá com chuta e agul, cinco chuta contra um, mas eles dois, dois lances perigosos aí, tem mais um lance pra eles novamente ali nas mãos do nosso goleirão Danilo Fernandes novamente no nosso, estão jogando muito melhor aí, galera A gente tem quatro chuta contra dois, mas perigo a gol, só eles ali teve dois lances ó Tem um escanteio ali pra gente, cruzamento na área, pode sair o gol, toque de bola ali na área Gol do time do Internacional 1 a 0 aí nesse primeiro tempo, boa galera aí Valdivian, Valdivian vai pra cá pra gente, eu tenho um escanteio ali também pra eles Olha o cruzamento, tira essa bola, tá aí, pega ali nosso goleiro Danilo Fernandes faz a defesa, boa Danilo, boa Fez uma bela defesa aí, é, mas a gente tá indo muito melhor Em seis chutes com sete chutes agora contra quatro aí do time do, do Internacional 1 a 0 aí no primeiro tempo pra gente, a gente em primeiro tempo Começamos mal, mas depois ali fizemos um 1 a 0 Tá jogando mal aqui a Debaio e a Lan Rouge Mano, vou tirar ele nesse, comecinho aí de jogo Vamos pro segundo tempo, que sabe nesse segundo tempo ele pode jogar melhor Vai rolar bola aí com a gente aí nesse segundo tempo Vamos que vamos, estamos conseguindo a vitória e a clássica sonho Para a semifinal aí da Copa do Brasil Ó, tem mais um lance ali agora pro time do Cruzeiro No toque de bola no meio Tira essa bola daí, pega ali nosso goleirão aí Danilo Fernandes, eu acho que vai ser o melhor jogador da partida Do jeito que tá agarrando ali Ó, tem um lance ali pra gente Valdivian, eleva a bola ali Vai tocar de lado, toque de bola ali Pega o goleiro Silva aí do time do Cruzeiro Não sei qual o nome dele, deve ser Martins Silva E é isso aí 1 a 0 pra gente, mas estão jogando melhor, hein galera Estão jogando melhor, tem mais perigo agora Tem mais um lance ali pra eles Toque de bola ali no meio, derrasqueita Toque de bola não, pensei que ela tocar no meio Chutou de longe, ele pega ali o nosso goleirão ali Danilo Fernandes, eu tenho mais um lance ali O que o goleiro pode fazer, eu vou não, tira essa bola Pega novamente Tá jogando muito o nosso goleirão, galera Tá agarrando todas ali, ó Tem uma falta ali pra eles ali na entrada da área Terrasqueita chutou direto Pega ali o nosso goleirão, galera Bora que fazer uma mudança Eles estão jogando muito melhor aí nesse segundo tempo Vou tirar aqui a Lan Rouge Vou botar aqui Oscar Romero Vou botar aqui Oscar Romero, deixa eu ver, ó Vou botar aqui Valdívia pra esse lado Pronto, só essa mudança Aí, ó, a Deboa tá jogando melhor aí nesse segundo tempo É isso aí, vamos que vamos aí pro restante do jogo Vamos ali para os 70 minutos de jogo, hein Contra o time do Cruzeiro Entra a nossa substituição Ó, tem mais um lance ali Agora pro time da gente, hein A Deboa é o toque de bola Vai cruzamento na área pra ele O goleiro, ó, Dio, pode sair o gol Não, pega novamente ali O goleiro aí do time do Cruzeiro Nossa, os dois goleiros estão atuando bem, galera Tá um jogo totalmente equilibrado 10x8 contra 12, hein Do time do Cruzeiro, claro, eles estão perdendo Enfim, botou o time totalmente pra cima Até o nosso ali pra gente, hein É falta É pênalti, galera É pênalti ali pra gente Pode ser o segundo gol aí na partida Com quem? Com quem? Com ele, galera A Deboa pode fazer o segundo gol da partida A Deboa correu, bateu na trave Tira a zaga ali do time do Cruzeiro Mas vai acabar, galera 86 Vai acabar o jogo Conseguimos a classificação em Em cima do time do Cruzeiro Melhor em campo E foi nosso lateral Lateral direita E Daniel Alves Mas eu acho que Quem deveria ser o melhor em campo Era aqui, ó Daniel Fernandes agarrou muito aí na partida Mas de boa Conseguimos a vitória Passa ali de Fernando Bob Nosso Nosso volante ali pela direita E aí estamos em termos jogos da partida E Chapecoense empatou Oxente Não, galera Como é que é esse? Bugou aqui, ó Era aqui É contra o time do Cruzeiro Mas deu uma bocada aqui Tá dizendo que a gente não jogou contra Chapecoense Mas a gente conseguiu a vitória Estamos aí na próxima fase Estamos na semifinal aí da Da Copa do Brasil Vamos ver quem a gente vai pegar na Agora, hein Então bora ver no sorteio aqui Vamos também jogar contra o time da Chapecoense agora Pela Série A Bora ver aqui o que a gente pegou, velho A gente vai pegar aqui o time do Grêmio aí Pela ali Pela Copa do Brasil, galera Nossa, era Por que não saiu aqui Caiu aqui pelo menos o Cruzeiro aqui Pra gente pegar Vamos pegar logo o Grêmio aí Vai ser clássico novamente Porque essa temporada a gente jogou Não sei, igual nos clássicos Já aí contra o Grêmio É, então é isso aí Vamos que vamos aqui Contra o time da Chapecoense Vai ser o jogo totalmente difícil Vai ser fora de casa e contra eles Galera, não vou mudar nenhuma formação Vou deixar a formação do jeito que estava Porque a gente jogou muito bem O primeiro jogo, hein O jogo lá contra o time do Cruzeiro Então vamos que vamos aí Com esse mesmo time aí Que a gente jogou lá contra o Cruzeiro Não vou fazer nenhuma substituição Eu vou jogar ali Com dois volantes A forma como a gente estava anteriormente Então vamos que vamos É isso galera Vai rolar a bola no primeiro tempo aí Contra o time da Chapecoense aqui O jogo vai ser fora de casa O jogo totalmente difícil Tomara que a gente joga bem Porque a gente não jogou bem Contra o time do Cruzeiro Mas conseguindo nossa vitória É o que importa Tem um lance ali dentro da área É o que? É pênalti É pênalti pra quem? É pênalti pra gente Eu pensei que é pênalti pra ele Pênalti pra gente Ele é da Boia Pode fazer o eco É gol da gente ali Faz um a zero aí nesse primeiro tempo Pensei que já perdeu o gol de novo Mas conseguiu ali Fez um gol ali pra gente Um a zero aí no primeiro tempo aí Contra o time da Chapecoense Começamos bem o primeiro tempo É isso aí galera Já no finalzinho ali do primeiro tempo Tem uma solança ali No meu campo Pode ser uma falta não No contra-ataque dele Pega ali o nosso goleiro ali Temer Fernandes Faça a defesa E vai acabar o primeiro tempo Um a zero aí no primeiro tempo Conseguimos ali Passear Esse mal jogo Tá totalmente equilibrado Totalmente muito equilibrado O jogo tá aí no primeiro tempo Tem seis chutes contra Contra Seis chutes contra cinco deles ali Não tá jogando muito bem aqui Valdiv Mas eu não vou tirar ele ainda Ainda Se ele ainda continuar jogando mal Eu tiro ele Volta ali a Lanruz Vamos que vamos aí Pra esse segundo tempo aí Contra o time da Chapecoense Ele começou bem Abrindo um placar ali Um a zero aí no primeiro tempo Mas eles estão jogando Mais ou menos melhor Porque estão jogando em casa galera É o direito deles Mas a gente já começou O primeiro Segundo tempo aí Melhorzinho aí Do que no primeiro tempo Vamos que vamos aí Pro restante da partida aí Contra o time da Chapecoense Tem um lance ali de falta Pra gente Valdaniel Ovest Tá de longe Pega Aqui o goleiro Danilu Aí do time da Chapecoense É galera Bora aqui fazer uma substituição Vou tirar aqui Valdívia Vou botar aqui A Lanruz Cadê ele? Eu não trouxe Ah galera Ah Ele tá jogando né Que burro Mas beleza Ele tá jogando Então bora botar aqui Oscar Romero Aqui no lugar dele Pronto Só essa substituição Ali no meu campo O restante Tá todo mundo jogando bem Então vamos mudar ali Danilo Fernandes Tá sendo Tá com a nota 7 Melhor em campo da gente ali É Dourado Dourado Tá jogando bem Ó Tão lançando ali pra gente O toque de bola no meio É a cobre da gente ali 2x0 Em cima do time da Chapecoense Fora de casa Esse aí vai acabar o jogo Conseguimos a vitória aí Esse lance da Chapecoense Pode ser mais um golzinho Um toque de bola no meio A Deboel de longe Pega no goleiro Danilo Aí do time da Chapecoense Esse aí Já contando aqui com a vitória Conseguimos a vitória aí Jogando fora de casa aí Contra o time da Chapecoense Mas também a gente tem Um time muito superior A Deboel foi melhor em campo aí Contra o time da Chapecoense Vamos ver aqui Bora ver Que a gente vai pegar Na próxima rodada Aí estão em demais jogos Da rodada aí Dos times Dos times aí Deixa eu tirar isso aqui Bora ver aqui Vamos pegar agora Que o time O time do Do Bragantino Vai ser dentro de casa Com a nossa torcida E também a Chapecoense O Palmeiras ganhou também O jogo desde 2 a 1 Lá contra o time lá Que não vi direito Mas Tá uma briga boa aí Na Pela liderança aí Do campeonato Pela A gente vai jogar agora Pela Vincésima Vincésima Nuna rodada aí Do campeonato Mas Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Você se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe Na rede social Galera Tchau Seus amigos E até o próximo vídeo Fui